Azedo Mas teve alguma coisa no estádio Antes, durante ou depois Que você lembra que tem a Cara, não com a gente Eu lembro que se eu não me engano o Matheus Pereira Foi dar uma cavada lá, jogou a bola pra fora O torcedor do Corinthians depois queria matar ele Quase que ele não sai do estádio Aí jogo não é problema meu Não foi com você Beleza, mas antes Disso tudo você já tinha Ficado famoso Pelo tweet Aquela merda que eu fiz João, um abraço pro João Depois que eu descobri aquele cara eu fiquei mais arrependido Do que eu tinha feito Ele era gente fina pra caramba Joguei com ele na América Nota um milhão Mas e aí cara Não trabalhava comigo ainda Tinha Twitter Tô assistindo o jogo do Flamengo Acho que Flamengo é meleque se eu não me engano Libertadores Aquele que o Léo fica esperando Não, não, não Foi um depois se eu não me engano Que era Flamengo, meleque, leão E... Ah tá Mais um que eu me esqueci agora A gente perdeu A gente foi desclassificado no Maraca Pro leão, é Mas aí foi um jogo antes Flamengo tomou um empate pro Meleque E eu Idiota Mental Entrei no Twitter E botei que o João Paulo tinha que ser banido Nas cinco minutos Meu celular começa a subir um monte de notificação Quando eu abro Vontade era de desmaiar na hora Sumir Fica branco, né cara? Não, fica branco Do doidão ao fim de cabelo É, eu sei como é Falei Caraca, meu irmão O que que eu fiz? Tu já tava no Flamengo, né? Já Os juniores Já tinha jogado uma copinha Falei Caraca, o que que eu fiz? Ah, foi depois da Ah, não Não, tinha jogado uma em 2014 Foi em 2014 Falei Caraca, o que que eu fiz, meu irmão? Beleza Fui lá E pra me representar E pra apresentar no outro dia no clube A cara Vontade era nem ir Nem ir Tu faz a merda Depois Quer enfiar a cara na Falar pra todo mundo que tinha sido hackeado Me hackearam, hackearam Se não fui eu, não fui eu, não fui eu Isso é uma tática muito comum É Aí Fui lá Na época era o Biasuto Uhum Tunim, Barroso Noval Tava também Não lembro se o Tunim tava E o Léo Inácio Aí falei Que foi hackeado, hackeado Eles não compraram muita ideia Servi de exemplo pra todo mundo na base Teve reunião Todas as categorias Todo mundo falou pra caramba Os caras começaram a me chamar De TH sincero Por ter postado isso O moleque não perdoa Aí Falei isso Mas quando acabou o treino Eu chamei o Léo O Léo Inácio Falei Léo, eu preciso falar a verdade Falar contigo Assumi Fiquei Pô, fiz besteira Tô errado E o Léo falou assim pra mim Beleza A gente vai conversar à tarde Com a diretoria do profissional Pra ver as medidas Que vão Ser tomadas Desse período Até o Léo me mandar a mensagem E aquele nó na barriga Mais um, né? Falei Cara, o que esse cara vai me falar, meu irmão? Aí ele Foi Falou que eu ia ser Suspenso durante 10 dias E que ia ser descontado Os 10 dias E que E pra eu pedir desculpa pessoalmente Pro João E aí Aí que o cara me constrangeu mais ainda Porque a forma que ele me recebeu E aceitou as desculpas Pô Eu fiquei mais constrangido ainda De ter feito a merda Como foi? Não, ele me chamou O chamei sentou Na época eu, o Léo Inácio O Léo Moura E o João O Léo Moura era o capitão Era, era o capitão Aí eu pedi desculpa Eu falei que pô Tinha feito aquilo ali Pelo lado do torcedor Que sempre fui flamenguista e tal Aí ele falou que me entendia Mas que pô, tomar cuidado Porque eu poderia um dia Chegar no profissional Também ser criticado E pô, aquilo ali É uma situação ruim Mas que ele me perdoava Que pô, entende Que é um garoto ainda E tudo mais E pô, foi um cara incrível E depois, no mesmo ano Fui treinar mais vezes Com o profissional também Pra ele Parecia que o episódio Nunca tinha acontecido Que ele me tratava De uma maneira Também muito boa E pra você Sempre dava um Opa Não, eu sempre que vejo Eu falo assim Cago Sabe Dá aquele arrependimento Dá vontade de pedir desculpa Toda vez que eu encontro Até pelo fato da pessoa que é Sabe É, eu sei como é E aí tu fica numa situação Tu fala Caraca, meu irmão É brabo Mas ganhou muito seguidor No Twitter nessa época Ganhei Porque tu deletou, né Não, muita gente Muita gente Não, te deletei Não tinha como Três dias saiu Uma que eu botei a besteira Na outra que eu fui suspender Porque eu tinha pagado a conta Deletei Assim, na época ganhei seguidores Que muita gente foi em favor Muita gente foi contra Na época também Ah, tá certo É isso mesmo Isso aqui Outros me criticaram Mas serviu de aprendizado E hoje Quando você tem vontade De xingar alguém Você faz o que? Manda em grupo Assim? Disligo o celular Eu criei um grupo Para isso Criei um grupo Dos meus amigos Mais chegados Não, eu desligo o celular Se você quer ouvir Só se estiver pessoalmente Do meu lado Ele ia dar boa aí Agora não dava Para apostar nada não Agora viraliza Mais ainda É Você Mas você chegou a jogar Com ele ou não, né? Joguei, pô Com ele na América Não, não, não No Flamengo, eu digo Treinei, treinei Com ele algumas vezes Com ele Treinou, mas não jogou, né? Não, não joguei Treinei algumas vezes Com ele E aí quando Quando foi para o América Você olhou para ele E falou Falei, cara Ainda bem que você Não foi banido Ainda bem Estamos juntos agora Não, inclusive Depois É muito bom o jogador Jogando Convivendo com ele Assim mais vezes Como pessoa E como jogador É bom Na época eu joguei O cara por um erro Que ele cometeu E falei aquela besteira lá Mas Já me arrependi E pedi desculpa Já foi o caso Já foi o caso a parte A parte E aí depois Você começou a treinar No profissional E tal Qual foi a sua primeira oportunidade?